O Sertanejo Foi-se o machado e o facão É o nosso soldado roceiro Que defende a grande nação Sua batalha é a fome Que ele tem que matar É um soldado que luta E nunca vai descansar As balas são as sementes Que ele planta no chão Espero, bom Deus, mandar chuva A riqueza do nosso sertão A grande reforma agrária Que o presidente aprovou Foi o seu maior presente Para o homem trabalhador Queremos agradecer Ao nosso chefe da nação Aceite os nossos parabéns E o nosso aperto de mão Aceite os nossos parabéns Eu nasço aperto de mão Aceite os nossos parabéns Outro